Boa tarde, Cristiane Santana. Boa tarde a você que está em casa acompanhando a gente através aqui do ESB Notícias. Então, o Senai está oferecendo cursos técnicos e para falar um pouquinho sobre esses cursos oferecidos pelo Senai, a gente recebe aqui a consultora Kécia Fernandes. Kécia, muito boa tarde. O Senai oferecendo uma série de cursos. Conta para a gente sobre esses cursos técnicos. Então, nós estamos oferecendo aqui em Vitória da Conquista os cursos técnicos na área de edificação, eletrotécnica, eletromecânica, programação de jogos digitais e redes de computadores. Esses cursos já vêm sendo desenvolvidos na nossa unidade aqui em Conquista, porém, edificações e programador de jogos são cursos novos e é uma novidade para a região. Quem pode participar, é pago, é gratuito, como é que funciona? Então, nós temos aí ofertando 30 bolsas para aqueles que fizeram o Enem a partir de 2013, e até o nosso ano vigente. Então, tem que ter acima de 550 pontos para poder se ingressar. A gente diz sempre que essas pessoas têm que prestar atenção na forma que eles estão classificando a pontuação deles na hora da inscrição, porque isso pode modificar o resultado. Além desses cursos técnicos, vocês também estão oferecendo o curso de operador de microcomputador e informática. Quem pode participar, a partir de quando começa? Então, esse curso vai começar agora na próxima segunda-feira, dia 26 do 11, e as pessoas que estão a partir do nono ano do ensino fundamental podem participar. Essas pessoas têm que procurar presencialmente o SENAI, que fica aqui na Avenida Olívia Flores, número 3000, próximo à UESB, e fazer a inscrição. Basta levar CPF, RG, comprovante de endereço e histórico escolar também. Esse curso também é gratuito? Totalmente gratuito, inteiramente gratuito. Então, em relação aos nossos cursos técnicos, além dos bolsistas, porque nem todo mundo fez o Enem, a gente também oferece para aqueles que querem pagar. Então, são cursos que são acessíveis, abaixo de 300 reais, nós temos aí com desconto 299 reais o valor dos cursos técnicos, e para o curso de jogos digitais, 238 também com desconto. Então, para saber sobre os descontos que vocês podem receber, procure também a gente presencialmente. A inscrição pode ser pelo site, que é no www.tecnicosenai.com.br, e para mais informações, ligue no nosso telefone, que é no 386-8300. Ok, Kessa, obrigado. Então, a você que deseja se qualificar, basta procurar o SENAI e fazer a sua inscrição em um desses cursos. Cris, a gente segue com você.